É um plano que, a ser aprovado, visa a reconciliação entre a autarquia de Toronto e os povos indígenas através de várias ações. O plano foi divulgado pelo Presidente da Câmara Municipal, John Tory. São 28 metas que estão distribuídas em cinco temas. São eles a restauração da verdade, ações para corrigir relações e partilha de poder, ainda ações por justiça, medidas para fazer reparações financeiras e, por fim, ações para a Secretaria de Assuntos Indígenas. O plano vai ser apreciado pelo Comitê Executivo, a 30 de março, e depois pela Câmara Municipal, a 6 de abril. A autarquia de Toronto garante que uma prioridade fundamental passa por abordar as barreiras e práticas coloniais incorporadas nas políticas. O nosso foco imediato será estabelecer processos, relacionamentos e prioridades à medida que começamos a implementar o plano, disse John Tory em conferência de imprensa. O Presidente da Câmara Municipal de Toronto reitera que o Plano de Ação de Reconciliação é um documento vivo que deve crescer e evoluir conforme necessário para garantir que seja, de facto, credível e eficaz. Somente este ano, a autarquia da cidade mais populosa do Canadá planeia continuar o trabalho que já começou para as comunidades indígenas, incluindo a criação de 5.200 casas a preços acessíveis e a criação de um programa piloto de resposta aos indígenas.